A gente vai ser solos na questão O go... Sei que estás perto E tão longe No silêncio No teu amor Vou te amar E tanto, tanto Amor que até pode Ajustar Não temas Essa imensa sede Que ao teu corpo Vou levar Minha rede Sou só teu Sai de onde estás Pra eu te ver Pois tudo tem que Acontecer Tem de ser Tem Tem de ser Tem Para sempre Para sempre Para sempre Sempre Doze horas seguidas De festa Shows Competições esportivas Brincadeiras E muitos prêmios A partir das sete da manhã As crianças comandam A programação especial Da manchete Um sorriso de criança Uma homenagem da manchete A todas as crianças do Brasil Domingo Dia oito de outubro A partir das sete da manhã Assista agora Vota Brasil Vota Brasil E a seguir Momento Econômico Fique com a gente Uma homenagem da manchete Que ao teu corpo Vou levar Minha rede Sou só teu Sai de onde estás Pra eu te ver Pois tudo tem que acontecer Tem de ser 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 Para sempre Para sempre Para sempre Cananga do Japão Oferecimento Salgados Filhos São Luís Qualidade Se alguém me contrata No Japão Eu vou com a minha banda completa Se alguém me contrata Em Fortaleza Sempre vai dizer Mas não dá pra tirar o pianista Sabe por que Mais uma passagem Aí São contingências De um país Pobrezinho Como o nosso Mas Que a gente ainda acredita Claro Como sempre Agora você lança O disco Chamado Bolacha Preta E o CD Agora o CD Tem algumas coisas especiais Em relação ao disco Como o CD O tempo do CD É sempre maior Do que o tempo Do LP normal Então pro CD A gente incluiu Coisas que estavam no show Dentro do roteiro do show Mas que não Não couberam No disco Que é No caso Um medley De duas canções Do Henri Salvador Que é um compositor francês Da Martinique Aliás Que eu amo De paixão Desde pequena Uma coisa assim Da minha infância Então eu gravei Essas duas canções Em francês Que nas minhas turnês Europeias Eu cantava sempre Venho cantando E o público lá Curtia demais Que Henri Salvador Tem um ar meio Bossa nova Assim também Então essas canções Do Henri Salvador Entram no CD Agora é curioso A gente falando Do Henri Salvador O Caetano acabou De fazer uma música Que a Maria Bethânia Gravou Chamada O Reconvexo Ele diz lá Quem não curtiu O swing Do Henri Salvador Não sabe de nada Você curtiu O swing Do Henri Salvador Ele deve ter curtido também Porque isso é uma coisa Da época Da infância Da gente É uma coisa Que Henri Salvador Até o início Dos anos 60 Ele chegou a ser conhecido No Brasil E minha mãe Por exemplo Tinha milhões de discos Da Monil Eu gravei justamente Da Monil E Chanson Dulce São duas canções Lindas do Henri Salvador E que estão nesse show Do Sesc Pompeia Que a gente estreia Agora quarta-feira Joyce Eu sei que você adora cantar Agora qual é a sua relação Com o canto E com a composição O que é que dá mais dor Ou mais prazer O que é que você gosta Mais de fazer Para me divertir Alô Está tudo funcionando Para me divertir É claro que Eu prefiro cantar Eu acho que cantar É um prazer mesmo Uma coisa É um prazer até Sensorial Sensual Sei lá Se você quiser É uma coisa gostosa Uma coisa prazerosa Para mim É aquela história De você Descobrir um personagem De você inventar Uma leitura nova Para uma canção antiga De você Porque o cantar Para mim é muito ligado Com o violão Então é uma harmonia Nova que aparece É toda essa coisa Compor já é uma coisa Mais cerebral Você já Fica ali pensando Já está criando Uma coisa diferente mesmo Mas por outro lado São duas coisas Que funcionam muito Interligadas para mim Eu quando canto Uma música de outra pessoa Por exemplo Eu quase que recrio Eu componho Uma música de novo Faço de um outro jeito Tem todas essas coisas Acho que os prazeres Mais ou menos Se equivalem E no compor Tem ainda Uma outra história Que é de chegar Uma outra pessoa E cantar uma música Da gente No meu caso Nesse disco novo Tem músicas Que foram gravadas Por Gal Por Betânia E que agora eu faço A minha leitura delas Só uma curiosidade No palanque de quem Você não cantaria De jeito nenhum Eu não cantaria Mas nem que me pagassem Todo o dinheiro do mundo Em nenhum palanque Desses neodireitistas Que estão aí Então Collor Rafife Maluf Ronaldo Caiado Com todo o respeito Não me convidem E quiser ver Mais um pouquinho De Joyce Ela canta De quarta A sábado Oito da noite Nove da noite No domingo Às oito No teatro Sesc Fábrica Pompeia Por enquanto Joyce No Metrópolis Vamos lá Vamos lá Então eu vou mostrar Um pedacinho Do Talking About A Revolution Que é a versão Que eu fiz Para a canção Da Tracy Chapman Falando de uma revolução Todos estão Falando de uma revolução Assim Baixinho Todos estão Falando de uma revolução Assim Baixinho Quem não tem nada Vai querer Ganhar o que perdeu Quem não tem nada Vai querer Pegar o que é seu E corre Anda logo Porque um dia Vira a mesa Não dá pra evitar Uma revolução Vem vindo Um dia Vira a mesa E todos vão falar E já não vai ser Baixinho Sopra o vento Lá no seringás O que está marcado A fogo e aço Nas usinas Sobe os morros Os becos Das capitais E lá vai O buchicho Nas esquinas Todos estão Falando de uma revolução Assim Baixinho Todos estão Falando de uma revolução Assim Baixinho Pois um dia Vira a mesa Não dá pra evitar Uma revolução Vem vindo Um dia Vira a mesa Todos vão falar E já não vai ser Baixinho Uma revolução Vem vindo Vindo Uma revolução Vem vindo Vindo Uma revolução Vem vindo Uma revolução Vem vindo Bom Bom O Perversidade Sexual em Chicago Onde sou ator depois de muito O Perversidade Sexual em Chicago 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 O Perversidade Sexual em Chicago